12 horas e 34 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, agora a gente vai trazer informações pra você sobre o julgamento. Um dia inteiro de julgamento, foram 24 horas de julgamento, do caso do ministro do STJ, Mauro Campbell, onde 4 pessoas eram acusadas de tentarem matar o ministro em 2006. O caso foi julgado pelo tribunal do júri, desde sexta pra sábado, ficou o dia inteiro sendo julgado, 24 horas praticamente, e a gente vai trazer agora o resultado desse julgamento aqui na tela do programa. O julgamento aconteceu 10 anos depois da tentativa de homicídio contra o atual ministro do STJ, Mauro Campbell, que em 2006 era procurador de justiça. Estavam no banco dos réus Lenilson Braga, o carioca, que iria executar o crime, Jane da Silva Santos, o caneco, Oswaldo Silva Bentes e Maria José Dantas, que foi julgada a revelia, ou seja, sem comparecer ao tribunal. O juiz Anésio Rocha não acatou a tese da defesa dos réus de que o depoimento dos acusados tinha sido colhido de forma irregular. O julgamento durou mais de 24 horas. Os jurados consideraram os réus culpados, mas dois dos acusados vão responder em liberdade porque o defensor público recorreu da decisão. Dois vão para a cadeia. Lenilson Braga, condenado a 15 anos, foi preso logo depois da sentença. Não existe nenhum réu preso por esse processo. Todos estão em liberdade. Essa prisão que ocorreu agora foi razão de outro processo que corre em outra vara, que havia um mandado de prisão em aberto. E foi verificado e constatou que deveria ser cumprido, em razão do Lenilson. O outro é Jane Santos, que foi condenado a 15 anos e 6 meses. Ele já estava preso no Compage por outro crime. Já Oswaldo Bentes, que pegou 12 anos de prisão, e Maria José, condenada a 14 anos, vão responder em liberdade. O ministro Mauro Campbell foi vítima de um plano arquitetado pelo então procurador da justiça, Vicente Cruz, em 2006, e que ainda aguarda julgamento. Ou seja, o procurador de justiça, à época, o Vicente Cruz, ainda está aguardando os julgamentos. Quatro, supostamente, que seriam os executores da pena da morte, né? Do caso do... Então, na época, o procurador de justiça Mauro Campbell, à época, ele era procurador de justiça Mauro Campbell. E aí, nessa época, esses quatro pessoas eram contratadas pelo Vicente Cruz, que iria tomar o lugar dele para poder matá-lo, matar o Mauro Campbell. Enfim, o Mauro Campbell foi nomeado ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ele hoje compõe o STJ. E aí, os quatro julgados aí, como a gente está vendo, o promotor já esclareceu que todos eles já têm processos anteriores, mandados de prisão, não por causa dessa situação, mas por causa de outros mandados de prisão. Esse que foi preso no momento ali do julgamento, né? Quando o defensor público, ele diz que ele vai recorrer, ele pede o direito de que o seu cliente, né? No caso, os dois, estejam colocados em liberdade até que o recurso seja julgado em definitivo pelos tribunais superiores. Do tribunal do júri, né? Decisão de primeira instância, vai para o tribunal de justiça. O tribunal de justiça resolve se vai inocentar, se vai acatar as alegações da defesa ou não. O que interessa é que a maioria está preso, não por causa da acusação de ter mandado matar e de ter executado, supostamente, a tentativa de matar o Mauro Campbell, mas por outros crimes que eles já haviam cometido anteriormente. São 12 horas e 38 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem gente na linha esperando pelo segredo do pênalti. Agora premiado. Você vai falar segredo forte, ele aí. Agora premiado. Já tem telespectador na linha. Não, não diga alô, viu gente? Não diga alô. Doce torta. Atenção para você de casa. Alô para você de casa. Doce torta! Essa animação não é do segredo do copre. Essa animação que eu queria. Eu falo com quem? Alexandra. Alexandra, teu aniversário hoje é, Alexandra? Da minha irmã. Show de bola. Deixa eu ir conversar. Como é o nome da tua irmã? Luana Galvão. Luana! Ah, ainda está dando balcão. E que Luana? Luana? Não. Alessandra, ela está fazendo aniversário hoje junto com a irmã, não. É só a irmã, a Luana. É só a irmã. É, ela está comemorando o aniversário dela. Quantos anos a tua irmã está fazendo, Alessandra? De seis anos. Tudo isso? Ainda tem comemoração. O meu acabou aos 15. Vamos lá, acabou o programa. Vai ter um pedaço para a gente? Vai. Ai, eu vou com a gente. Olha. Acabou, pode comer tudo. Fica na linha aí. Obrigado. A gente vai encerrando mais a edição do programa da comunidade. Você que está acompanhando a gente, a gente vai terminando com imagem lá de Paris. Olha aí, ó. Obrigado a todos. Boa tarde. Até amanhã. Tchau, gente. Por enquanto, Caprichoso está na frente, hein? A gente traz mais informações, outras informações do Jornal e Tempo, logo mais às 6h15 da noite. A gente se vê lá. A gente traz mais informações, outras informações do Jornal e Tempo.